Boa noite, caros professores, familiares, amigos e colegas formandos. Quero começar declarando minha felicidade e gratidão pela oportunidade de ser a oradora da cerimônia. É uma grande honra poder representar os formandos da terceira série nesse dia que é tão especial para nós. Bem, diante de tudo que enfrentamos nesse ciclo escolar, não posso deixar de agradecer, primeiramente, a Deus. Porque foi Ele quem nos deu a força necessária para continuarmos e enfrentarmos cada dificuldade em nossa jornada até aqui. E não foi nada fácil, né? Começamos nosso ensino médio como aventureiros que entram em um novo mundo, prontos para desbravar e encarar a melhor ou a pior fase de nossas vidas, de acordo com muitos. Mas logo depois, descobrimos que seria um pouco mais difícil do que isso. Que teríamos que enfrentar dois anos longe da escola como conhecíamos. Era um novo modo de viver, que tivemos que experimentar, mas sem ninguém com vivência para nos avisar como era passar por uma pandemia. Superamos essa fase complicada. E então, chegamos ao nosso último ano, que tivemos a grande chance de vivê-lo da forma mais intensa possível. Afinal, descobrimos que não cabe a nós saber o que nos espera no amanhã. Cabe a nós aproveitar o que Deus nos deu hoje. Durante um ano letivo, fizemos amizades, reforçamos laços afetivos, nos unimos, nos desentendemos de vez em quando, rimos, choramos, nos desesperamos com trabalhos e vestibulares. Mas o que importa de verdade é tudo o que construímos juntos. E agora, encerramos esse ciclo. E tudo o que nos resta é gratidão. Nós, aqui hoje, como vencedores, somos reflexo de cada um que passou pela nossa vida e, de certa forma, deixou sua marca. Alguns de nós aqui vão manter uma amizade por toda a vida. Já outros, talvez não tenham mais contato com os colegas de escola. Mas, em meio a tantos vínculos feitos e desfeitos, uma coisa é certa. Cada momento com cada pessoa foi extremamente importante e essencial para formarmos quem somos hoje. Com sorrisos guardados em nossos corações, pois eles nunca deixarão de fazer parte de nós. Obrigada, rogacionista, por nos fazer crescer. Ao surtar com o trabalho do Paz em Sena, dar o sangue em um grito de guerra da gincana, apresentar trabalhos na frente de todo mundo e nos fazer vencer a timidez, criar uma empresa e administrá-la, ter momentos de fé e amor e fez com que aqui surgissem as mais puras relações de afeto. Tudo isso nos fez evoluir. E quando alguém nos perguntar como foi a época da escola, diremos com muito orgulho que foi a melhor possível, graças a você, Rogá. Devemos todo o nosso respeito e carinho aos professores, que, muito mais do que conteúdos, nos ensinaram sobre a vida e como é incrível a experiência de passar por ela. Os bons dias das aulas de Filosofia e História, os recadinhos das aulas de Biologia, as lições de vida das de Gramática e Literatura, o sextou de Matemática e os inúmeros conselhos e ensinamentos das outras matérias e professores serão sempre levados conosco, seja qual caminho escolhermos trilhar. E eu não podia deixar de falar dos funcionários do colégio, cada um em sua área, mas sempre nos acolhendo da melhor forma possível, em tudo o que precisássemos, tornando qualquer dia ruim e muito melhor. A todos vocês, a nossa admiração e agradecimento. E, em especial, agradeço ao senhor diretor Padre Marcos, que trouxe e traz alegria e mudança para a escola, também à senhora diretora Rosemary, às orientadoras educacionais Raquel e Cláudia, ou melhor, Claudinha, como a gente conhece. E ainda ao Júlio e Adriano, coordenadores das áreas de Exatas e Humanas, os quais sempre nos ajudavam e participaram de forma essencial na nossa caminhada. É perceptível a alegria de vocês ao estarem sempre à disposição para nos ajudar e tirar nossas dúvidas. Mas hoje não seria possível estarmos aqui se não fosse o apoio primordial de nossas famílias. Em cada tarde e noite de estudos para o vestibular, em cada projeto que precisamos de ajuda, vocês estavam lá. Em cada vez que precisávamos de um sinal de Deus na nossa vida e vocês assim se fizeram. Por isso e muito mais, a nossa eterna gratidão. Passar pelo ensino médio não foi nada fácil, mas digo com certeza que estar no rogacinista fez toda a diferença, de forma positiva para a gente. Todos os valores que nos foram agregados fizeram e continuarão fazendo desde nós pessoas melhores. E até aqui tivemos sempre o apoio e amparo necessário das pessoas que nos amam para tudo na nossa vida. Mas a partir de agora, seguiremos nossos caminhos por nós mesmos. Teremos que escalar as montanhas que surgirão na nossa estrada e superar cada uma delas com erros e acertos independente do tamanho. Vou ser bem sincera. Estamos sim com medo do futuro. Não sabemos as surpresas e desafios que a vida guarda para a gente. Mas digo-lhes e a mim mesma, não deixemos nunca que esse medo nos impeça de fazer coisas grandiosas e nos tornar pessoas incríveis com um coração enorme. E se estiver muito difícil de deixar o medo para trás, não tem problema. A gente vai com medo mesmo. Assim como diria Charlie Chaplin, lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, pois o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Por isso, lembrem-se sempre, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. E com a nossa força de vontade, o mundo é pequeno para a gente. Não deixem que a luz que emana dos nossos sonhos se apague. O futuro é logo ali e ele nos espera. Muito obrigada.